Olá, vamos falar de batom? Vou te apresentar as cinco cores de batom que eu gosto muito, bora lá? Pois então, passamos dois anos aí que praticamente não falamos de batom, né? Ficamos dentro de casa, todo mundo usando máscara, então a gente nem via os lábios das pessoas. Agora com a flexibilização do uso das máscaras, o pessoal já tá usando mais batom, então vou te apresentar cinco cores. A primeira dela é essa aqui, que é o Roserê, da Quem Disse Berenice, que é o batom que eu uso todo dia. Praticamente todo vídeo eu tô usando esse batom porque eu gosto muito dele. Ele tem um tom de rosa meio antigo, um tom mais suave, mais calminho, mas mesmo assim ele é parecidinho. E eu gosto dessa fórmula desse batom aqui, que ele tá dentro da linha Volumon. Então ele é um batom com ácido e alurônico, e quando a gente passa ele até dá aquela leve sensação de formigamento, mas que passa rápido. E eu acho que ele é bastante hidratante, sem ser cremoso demais, então ele fica nos lábios por bastante tempo, de uma forma bem confortável e entrega bastante cor. Na primeira passada ali ele já entrega bastante cor. E eu gosto bastante desse batom aqui porque é aquela cor que eu posso usar com qualquer roupa, com qualquer maquiagem. É o meu batom coringa, sabe? De não pensa, só passa e vai. Daí o outro batom que eu quero te mostrar também é esse aqui que eu acabei de passar, que é o Rosé, da linha Una, da Natura. Ele, diferente daquele outro que eu acabei de te mostrar, ele tem um tom mais amarronzado. Ele tem um rosa mais marrom, dá pra ver, né? Ele vai mais pro lado do nude. Enquanto o Rosé, ele tem um pouco mais de rosa, um pouco mais de vermelho. Então esse aqui é um pouco mais apagadinho, por assim dizer. Mas assim como o batom da Candice Berenice, ele também é um batom cremoso, que entrega bastante cor e ele também é hidratante. Então ele dá essa sensação super confortável nos lábios, sem ficar sambando nos lábios. E entrega bastante cor. Uma passada ali ele já aparece. Mas assim como o da Candice Berenice, ele também não tem aquela super fixação, que você passa e esquece. Ele precisa ser reaplicado ao longo do dia. Eu gosto tanto dele que ele já tá com um formatinho dos meus lábios. Olha como que fica o formato do batom quando eu uso muito. Ele fica assim, tipo, com uma curvinha. Me conta aí nos comentários como que fica o formato do batom quando você usa bastante. Outro tom de batom que eu tenho pra te mostrar aqui, eu juro que não é igual a todos os outros que eu tô te mostrando, mas ele é primo, né? É tudo da mesma família. É esse aqui da linha Intense, do Boticário. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão de edição limitada, que ele tem a bala em formatinho de estrela. Mas eu vi lá no site deles que eles têm a versão normal desse batom aqui, que eu até acho que é melhor do que esse aqui. Porque esse aqui, apesar de ser muito fofinho na hora de passar, ele é meio... não muito prático, sabe? Então eu prefiro o formatinho normal da bala. Mas, como você pode ver, ele também é um rosa, um malva, que as pessoas chamam, né? E esse aqui é um pouquinho mais aparecido. Ele tem mais vermelho no tom, um pouco mais de laranja no tom dele. E ele também é bastante hidratante. Ele é bem cremoso. Ele é mais hidratante até do que esses dois que eu te mostrei. Então ele tem até um leve brilho de batom cremoso, mas ele também tem uma entrega de cor muito boa. E esse batom da Intense, ele tem um formatinho menor, então ocupa menos espaço aí dentro da necessaire. E na sequência temos ele, o batom Fô, da MAC, que foi o batom que deu origem à minha pira por batom de cor malva. Esse batom aqui eu já comprei e recomprei ele, sei lá, umas quatro vezes. E esse aqui que eu tenho, ele já tá no final! Tanto que eu gosto dele. E ele tem um tom de malva, também mais amarronzado, mas menos amarronzado do que a do... da Natura. Ele é um rosa que vai mais pro apagadinho, né? Ele é bem mais apagadinho do que os outros que eu te mostrei. E esse acabamento dele aqui é o Satin, que é aquele que tem mais hidratação. Então ele também tem um leve brilhozinho e também é bem cremoso, bem hidratante na hora de passar. E assim como todos os batons da MAC, ele tem aquele cheirinho de, sei lá, farinha láctea, eu acho. Bem balonilha, que eu gosto bastante, né? Nem preciso dizer nada, porque a qualidade desses batons é muito boa. E por último, tem mais um batom aqui do Boticário. Esse aqui é da linha Hyaluronic de Make B. Esse aqui é o Rosé Blush. Ele é muito parecido com o Rosé Herê, da Candice Berenice. Ele tem até mais ou menos a mesma fórmula do da Candice Berenice. Se pá, é até a mesma fórmula, porque tudo vem da mesma fábrica, né? Tudo é grupo Boticário. E também tem essa sensação meio de formigamento a hora que a gente passa. Se eu gosto dessa fórmula, eu acho que ela realmente hidrata os lábios e também entrega bastante cor, dá uma sensação confortável. E esse aqui, ele é um pouquinho mais vermelho, também mais quente, né? É uma cor mais quente de rosa. Mas também muito parecida com todas as outras que eu te mostrei. E eu também amo muito esse batom aqui. Quando eu não tô usando o Rosé Herê, eu tô usando esse aqui. Você já sabe, se divirta nesse final de semana. Se você ainda não nos segue aqui no YouTube, te convido a nos seguir. E beijos, até mais. Ah, segue a gente lá no Instagram também, no arroba coisa diva. Até.